Sabia que a tributação dos contribuintes casados ou unidos de facto é feita em regra separadamente? Na tributação de rendimentos com base na Declaração modelo 3, por defeito é aplicável o regime de tributação separada. Neste regime, cada um dos conjonidos de facto, caso não esteja dispensado, apresentará uma declaração da qual constam os rendimentos de que é titular e 50% dos rendimentos dos dependentes que integrem o agregado familiar. Se os contribuintes quiserem optar pela tributação conjunta, têm que mencionar expressamente essa intenção na folha de rosto do quadro 5A, no campo 1 do 5.